E aí, senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo, Rogério Batista, trazendo Castlevania Bloodlines. Se liga nisso. Originalsias, ok? Pega foco, pega foco, desgraçada. Aí, olha isso. Originalsias, indo pra cá, temos aí a nossa marca da SEGA. Assemble in Mexico. Ok? É original, tá? Eu vou abri-la pra saber se o seu chip é original. Espera só um momentinho, que eu vou pegar aqui a nossa ferramenta. Vocês estão ouvindo aí o show de fogos de artifício, né? Minha esposa, eu acho que ela chacoalhou isso aqui em tudo. E aí, fez uma mistura com a minha ferramenta aqui, tá foda. Mas, vamos abrir aqui as portas da esperança, pra saber qual deles serve aqui no nosso cartucheira aí de Mega. Deixa eu ver, deixa eu ver se esse serviu. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, pra não espanar, né? E olha só o que eu tenho que fazer, cara. É aqui eu confiar na câmera, pra poder... Gente, eu tô abrindo esse aqui, porque eu quero saber se o chip é original, tá? Porque... Hoje em dia, é assim, eu só não abro quando o vendedor é de confiança. E eu já compro com ele há muito tempo, que é o pessoal da ADS, com eles, né? O Duval, Ailton, Sandro. Ah, eu não abro o cartucho deles, mas o dos outros eu abro. Este aqui, foi adquirido, né? No Mercado Livre. Olha pra isso, cara. Esse aqui é o... Ó, deixa eu ver se eu consigo focar eles pra você bem de perto. Olha pra isso, ó. Madjesco, tá? Castlevania Bloodlines. Esse é o original, tá? Esse é o original do Sega Genesis. Foi até bom ter aberto ele, porque eu vou dar uma limpada nesse cartucho. Olha isso, cara. Rapaz. Bom, senhores, eu vou me divertir hoje à noite com esta criança e... Bom, vamos fechar, né? Deixa eu botar aqui de volta. Deixa eu ver se desse lado, não. Não é desse lado? Então, na verdade, eu não vou fechar, não. Eu vou deixar ele aberto, porque, ó... Deixa eu ver se é aqui que encaixa. É aqui que encaixa. Você fica encaixadinho, fica bonitinho. Então, eu vou deixar ele aberto. Tá? Vou passar para a limpeza. Para a limpeza. E é isso. Fui!